Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar Informação dada pelo site i7news nessa reportagem assinada pela Aurilane Alves Imagens, claro, que já estão chamando a atenção do mundo inteiro A gente vai trazer todas as informações e infelizmente uma personalidade acabou perdendo a vida Antes um recado para você que ainda não é inscrito aqui no canal Para fazer isso é rápido e fácil, basta você clicar no botão vermelho da inscrição Ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho Gratidão sempre a você que está aí do outro lado Nos últimos dias a situação envolvendo a cantora Marília Mendonça já havia chamado a atenção dos brasileiros e até do resto do mundo Agora uma nova aeronave infelizmente se envolveu num acidente conforme mostra essa reportagem do i7news E uma personalidade famosa perdeu a vida nesse voo Trata-se, gente, do astronauta Glindevrais Que se tornou conhecido no mundo inteiro por participar de uma missão espacial Da empresa feita pela Amazon para fazer justamente esse tipo de viagem Ele era muito jovem e acabou não resistindo Nossos sentimentos e eu te encontro na próxima conexão E aí